O seu pai sobreviveu ao acidente? Eu fiz uma pergunta e você me responde. Ele conseguiu chegar à ilha? Ele te contou alguma coisa? O que ele te contou, Sr. Queen? E o que ele te contou, Sr. Queen? Ele te contou que eu vou matar vocês. Você está desligado. Você está preso nesta cadeira. Eu não estou mais. Eu não estou mais. Não estou mais. Eu não estou mais. Eu vou matar vocês. Você matou aquele homem. Você não tem o que fazer isso. Eu tenho sim. Ninguém pode saber meu segredo.